A vida passa a telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vigos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vigos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Me deu a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser Vamos ser Vigos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vigos de amor